Tá falando aqui o Alexander Santos E vamos hoje pra mais um Mais um react Já comecei falando errado, já comecei falando errado Tropinha, agora vai ser uma música gospel Entendeu? Já quero agradecer pelos 5 mil inscritos no canal Continue compartilhando o canal Continue adicionando aí Compartilhando pra geral aí Ative o sininho, a gente tá falando ali no canto Eu tenho que gritar aqui Pro som não sair muito alto Pra não atrapalhar a minha aqui Viu Tropinha? A música tá boa, ela saiu há uma hora Entendeu? Já saiu há uma hora É um novo hino Bruna Carla e Eli Soares Você é precioso Música é o que? Equipe Oficial e MK Música Então MK também é uma produção de música boa Só quer pegar umas melhores pra ele Tá de olho grande MK, tá de olho grande Vamos ter que ele dividir com o bagulho aí Tem várias, tá ligado? E tipo assim gente, espero que vocês gostem É um conteúdo diferente Uma coisa diferenciada É um gospel, nunca lancei isso aqui no meu canal Então espero que vocês gostem, tá ligado? Nos acompanhem E aqui tá passando um vídeo de música gospel Lucas Agostinho Fazendo aqui uma propaganda dele Entendeu? Essa aí é boa Mas tá no mudo Eu tava ouvindo aqui, mas tá no mudo Então Ative o sininho Deixe o like Me siga na minha rede social Estou aqui na descrição E é isso aí tropinha Já vou começar aqui já Mas antes Vocês ficam com a nossa vinheta aí tropinha Nova vinheta nossa aí Que a gente já fez E vamos pro vídeo É isso aí tropinha Vamos pro vídeo 3, 2, 1 Deixa eu ajeitar aqui Só pra ficar bonito Na cara Muito mais Milagre de Deus Só porque caiu Não é motivo pra você desanimar Todo ser humano Um dia pode errar A diferença é quem escolhe Se levantar Eu tô muito tempo na cara Tô muito tempo já Ele sabe isso também Dupla boa Mas se a joia não para de brilhar Só muito tempo Você não vai parar Você não é despertável Não se jogue fora Você não é objeto Que perdeu o valor Você não tem preço É isso aí 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 Se a vó da minha Se estiver saindo aí Me perdoe Mas tá lá no telefone Ela se empolga Não deixa o seu passado Só de um caso Esse cara parece o teu pai do Gil do BBB Obrigado Vem do Soares Oh meu Deus Nem gosta de fazer merismo Nem gosta É isso aí Só porque caiu Caraca Não é motivo pra você desanimar Não é motivo pra você desanimar Todo ser humano Um dia pode errar Eu amo Ai Ai Cante de brilhar Você não vai Vivar Você não é Desgadável Não se jogue embora Você não é Obligado que perdeu valor Você não tem preço Pra Deus é precioso Você é excelente essa bruto aí Já gostei Meu Deus do céu Deus Meu Deus Meu Deus Para Deus é tudo Você não é Desgadável Não se jogue fora Você não é Excelente Você não tem preço Pra Deus é precioso Pra Deus é precioso Amém Só pra avisar vocês que agora aqui Eu me entreguei Eu me entreguei Eu me entreguei totalmente Então Vai ser notável Você não passa de uma hora pra outra Mas eu vou mudando um pouco Isso aqui é um tiro certo Você não é Você não é Obligado que perdeu valor Você não tem preço Você não tem preço Pra Deus é precioso Mas você sabe tudo as coisas Se eu botar no meu coração Eu vou fazer Tanto que nem mesmo Você imagina A pedra mais brilhante Que o Senhor já fez brilhar Você pra Deus é tudo Não deixe o seu passado Apagar seu futuro Que isso Acabou Vou falar pra vocês Meu Deus do céu Essa dupla aí tá Que isso gente Meu Deus hein Deus que isso Deus Meu Deus do céu Rapaz Bruna Carla E Eli Soares Excelente A dupla está perfeita O nome de Deus foi glorificado Graças a Deus né Que vocês Estão aí Fazendo uma música nova também Porque tava na hora já né Vocês lançaram uma música Porque tava esperando Bruna Carla Lançar uma música nova aí Tá ligado Porque eu não tava aguentando mais Falei pô A música nova da Bruna Carla E vai ajudar o povo Tá ligado Não sei se ela lançou Mas tipo assim Essa foi Uma das melhores músicas Que eu já ouvi assim De dueto da Bruna Carla Gostei muito Espero que vocês tenham gostado Deixe um like Me siga na minha gente Se está aqui na descrição E é isso aí Acompanhe lá nos stories Instagram E começou uma música boa aqui Tá pra vocês ouvir Eu não sei A gente ia falar um altão Dá pra ouvir Não dá Essa aí também é forte Quero conhecer Jesus Essa aí É muito antiga Deve ser 2017 16 por aí Não sei Não lembro direito 18 acho que menor Acho que é 17 Muito tempo Essa música tá Entendam Essa música é linda Gente Ah é 18 18 é 17 3 anos atrás Então 18 é 17 Então Espero que vocês tenham gostado Continue me acompanhando Nas redes sociais E vamos ficar com esse aí Ó Ó E se eu vender Tudo que tenho Em troca do amor Eu falharia Então Venda tudo que você tem Em troca do amor Tem coragem? Ó Amor não se compra E tipo Não adianta Ó O amor Se ganha De graça Deus não pede nada Ele só quer que você Entrega por inteiro Ele não quer o que? Ele não quer sua alma Ele não quer seu espírito Ele não quer seu corpo Ele quer você por completo Ó Eu quer Quer conhecer Jesus? Vem comigo E arrasta pra cima Que é a visão do céu Esse é o caminho Jesus ó Jesus é a ponte Para o céu Né? Ó Quer conhecer Jesus? Venha comigo Você arrasta pra cima Ó Então você arrasta Pro lado aqui na igreja E vamos Adorar a Deus E Deus é maravilhoso Amém irmãos? É isso aí gente Muito obrigado Por ter me acompanhado aqui Deixa o like E é isso aí E outra Não desista de Deus Não desista De Deus A gente vai dar uma risada Que parece ser tão uma bruxa É isso aí gente Tamo junto Muito obrigado Amém